Galera, esse é o nosso Palê do Bolacha Uma caixinha de leite condensado 400ml de leite Uma gema de uva Uma colhinha de maizinho Uma caixinha de creme de leite Mexendo em fogo baixo até desgrudar da panela Sempre mexendo Relaxo de chocolate Uma xícara de leite 400ml de leite Uma caixinha de leite Deu de condensado Ajei uma para o outro Uma caixinha de leite Uma caixinha de leite Vamos para a cobertura 4 claras de ovos 4 colheres de açúcar 1 litro de sopa 1 litro de sopa 1 litro de sopa Vamos lá galera, vamos montar agora Vamos lá Vamos lá Para finalizar Finalizado Vamos colocar a resfriar Galera, esse é nosso palco de bolagem Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá